Salve rapaziada do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui quem fala é o Kytrix. E bom, pessoal, no vídeo de hoje, nada mais nada menos, vai ser um vídeo aí muito legal sobre uma outra gear que saiu. E sim, gente, ela é muito fácil de pegar também, tá? É a mesma coisa que a outra, só que vocês vão fazer coisas diferentes, tá bom? Pra quem tá com dúvida, é o seguinte, gente, esse Bob Plush, ele saiu, né? Então, assim, ele é tipo o Rob Plush da vida, tá, gente? Ele é bem facinho de pegar, tá bom? Vocês só vão no mapa novo fazer dois puzzles aleatórios e aí vocês vão também aí fazer o puzzles das pedras, tá? Eu vou tá mostrando todas as localizações das três pedras. Então, gente, é muito fácil de fazer. Não tem outra maneira, é bem simples, tá bom? Então, pessoal, antes de eu começar a mostrar o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. É, vamos lá e bora pro vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Pra pegar o Bob Plush, que é esse aqui, ó, é muito fácil e rápido, tá? Vou ensinar a vocês. É, primeiro a gente vai ter que fazer três puzzles, tá bom? Só que dois puzzles aleatórios e um puzzle vocês já já vão entender, tá? É o puzzle das três pedras. Eu vou estar mostrando a localização pra vocês. A primeira pedra está aqui, a azul, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Opa, deixa eu pegar aqui. E vamos pegar também o Bob ali, ó, me zoando ali. Lembrando, é, isso aqui vocês vão tá ganhando esse Bob Plush aqui que eu tenho, tá? Então é bem facinho, bem prático, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai... Ah, não, pera. Não, eu fiz cagada, gente. Eu fiz cagada. Lembrando, as pedras, quando você pega azul, elas estão tudo desse lado aqui, ó. Tudo desse lado, tá? Então desculpe aí se eu fui pra lá. Eu ia botar a pedra, mas eu vou botar tudo junto. Vamos fazer o puzzle aqui, né? Vamos já fazer aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Lembrando, pessoal, tem que ser dois puzzles aleatórios, tá? Pode ser de código, pode ser, enfim. Mas o último puzzle vocês tem que fazer o de... o famoso de pedra, que é isso aqui, ó. Vou pegar a pedra verde, como vocês podem ver. E aí, agora a gente vai... Deixa eu ver... Não, não é aqui. Aqui tá a localização da pedra rosa. Vocês vão vir aqui pra cá e pegar. Pronto, vocês têm as três pedras. Vamos fazer mais um puzzle. E aí, pronto. A gente vai vir aí pra esta portinha que tá ali, tá bom? Já já vocês vão entender. Aqui. Aqui, aqui. 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 Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai botar as pedras lá no puzzle, tá? Muito fácil. Ai, que susto. Aí a gente vai aqui, ó. Botar as pedras do puzzle. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Botando as quatro pedras aqui, as três no caso, né? Pronto. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão vir pra cá. Aí vocês vão ver que essa porta aqui abriu. Ela tava fechada. Vocês vão pegar essa chave e vão lá pra aquela porta que eu apontei. Vamos lá. Ó, ó. O mais engraçado, gente. Agora é só tacar o plush, ó. E ele é top, tá? Esse plush. Então eu recomendo vocês usarem esse plush, tá bom? É top, top. E aí a gente abre essa porta aqui. E aí pronto, gente. Lembrando, vocês tem que ir no mapa novo, tá? Pra vocês se verem. Tá bom? Pegar essa skin. Beleza? Então é isso, gente. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, tá? É assim que vocês pegam o Bob Plush. Vou mostrar aqui pra vocês no inventário que ele é de gear. Tá aqui, ó. O Bob Plush, tá? Ele é a mesma coisa que o Rob Plush. Foi o mesmo cara que fez, que é o Papa Dons Day. Ele é a mesma coisa. Só que a diferença é que esse aqui você pode tacar ele longe. E pra você pegar ele depois vai ser bem difícil. Claro, se for mapa preto aí vai ser foda de pegar, tá? Gente, fiquem tranquilos com esse Bob. Eu vou comprar ele também, tá? Podem ficar tranquilos. Vou mostrar pra vocês também. Ó, que eu completei o evento de Natal. Então eu tô tranquilo. Deixa eu ver. Dogno veio. Zumbis, como vocês podem ver. Tem Sam's, né? Como vocês podem ver também. E os dois Bobs que veio de Natal e mais um desse, né? As Gears que eu tenho de Natal. Que o Effect que eu tenho de Natal. Então, gente. Eu completei o evento. Realmente foi bem... É bem difícil. Porque essas beds novas. Tem uma bed lá de 80 de vida. Que foi horrível. Péssimo. Mas tá aí. Eu completei, tá? Comprei tudo de Natal. E agora eu vou tá juntando aí. Pra... Pra as skins novas, né? Que saiu aqui pra eu comprar, tá bom? E também pro Bob, claro. Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo. Espero que realmente vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ative o sininho pra não perder nenhuma discussão de vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Falou. Fui.